Essa música cheia de bossa, todo esse lirismo tem dedo de moça, a pianista e compositora Débora Levy. O som pinta em cores quentes, vibrantes, dando a tônica do show. Uma exibição regida pelo trabalho de estreia, o disco Apimentada. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Piano baixo, bateria, um sopro de inspiração. Débora Levy é uma pianista meio mineira, meio carioca. Na lida desde 94, ela leva para o jazz muitas influências pessoais. Frevo, maracatu, baião, samba, choro e o que mais pintar. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto